Valeu rapaziada, nós estamos ao vivo. Agora eu vou mandar a pesadona, hein? Valeu rapaziada. Depois da mudança de várias músicas novas, o nome dessa daqui é Avenida Nova. E sabe como que eu subi? Desse jeito aqui, ó. Eu subi no declínio, no delírio é meu ensino, meu instinto benigno, meu módulo agressivo, sou apenas um menino, no mundo é meu e eu fui conhecido, foi Deus que me deu o dom, depois me deu meu filho. Pensarão que eu tava esquecido, não passou batido, não se esquece, não se esconde, eu já nasci escolhido. Mais um novo horizonte, é um forte nos falantes, vou esquecer todas as amantes, escreveu um novo livro. Eu tô, tô de cavalinho, na Avenida Nova, um bolinho de nota, eu vou decolar. E calcado, pós-aio, eu tenho a resposta, quem é nóis encosta e quem não é, pode desfusar. Eu subi no declínio, no delírio, no ensino, meu instinto benigno, meu módulo agressivo, apenas um menino, no mundo é meu e conhecido, Deus que me deu o dom, depois me deu meu filho. Pensarão que eu tava esquecido, não passou batido, não se esquece, não se esconde, eu já nasci escolhido. Mais um novo horizonte, é um forte nos falantes, é um forte nos falantes, pra esquecer todas as amantes, escreveu um novo livro, cheguei. Tô de cavalinho, na Avenida Nova, um bolinho de nota, eu vou decolar. E calcado, pós-aio, eu tenho a resposta, quem é nóis encosta e quem não é, se cansa e pra lá. Tô de cavalinho, na Avenida Nova, um bolinho de nota, eu vou decolar. E calcado, pós-aio, eu tenho a resposta, quem é nóis encosta e quem não é, se cansa e pra lá. É que eu vim de dentro da favela, onde a bala come, valentão é executado, queria fazer o seu nome, mexeu com algum de nós, aí nós corresponde, nós odeia talarico, e não tem medo de homem. Lá na pracinha é só de Bob e Boladão, não passa nada, finalidade, Falcão, Falcão, só peço, paz, saúde, muita proteção, e que daqui pra frente, Deus já deu a salvação. Só peço, paz, saúde, muita proteção, e de lá de cima, meu Deus, vim de dentro da favela, onde a bala come, valentão é executado, queria fazer o seu nome, mexeu com algum de nós, aí nós corresponde, nós odeia talarico, e não tem medo de homem. Lá na pracinha é só de Bob e Boladão, não passa nada, finalidade, Falcão, só peço, paz, saúde, muita proteção, e que daqui pra frente, é só Deus. Vim de dentro da favela, onde a bala come, valentão é executado, queria fazer o seu nome, mexeu com algum de nós, aí nós corresponde, nós odeia talarico, e não tem medo de homem. Lá na pracinha é só de Bob e Boladão, não passa nada, finalidade, Falcão, só peço, paz, saúde, muita proteção, e de lá de cima, Deus já deu a salvação. Vai, vai, só peço, paz, saúde, muita proteção, e lá de cima, meu Deus. Se só pra começar, se só pra começar, se só pra começar, nós vai ter que fazer fumaça, em todo critério, coloque o Xandão na taça, um brinde a vitória, e quem diria eu, estourar de novo, pela saco, começar a babar meu ovo, mas isso depois de uns dias, que eu tava no game, vivendo, sofrendo, atrás tô correndo, às vezes eu mesmo, só me surpreendo, com a minha própria história, vários progresso extensos, nesse mundo imenso, só sei o que eu penso, me atrai, conta a nota, comi as gostosas, se esbordando, o que eu sinto agora, a felicidade, eu mandei buscar, linda executiva, dentro de um, de água, passei a zero, só pra debochar, da cara de quem, desacreditou, e agora quer colar, a felicidade, eu mandei buscar, linda executiva, dentro de um, de água, passei a zero, só pra debochar, da cara de quem, desacreditou, só maneira...